Tobi, entrevista Ele é radical, prega um discurso cheio de ódio e qualquer pessoa inteligente considera sua candidatura uma piada Mesmo assim cresce a chance de se tornar presidente da república Não, não tô falando de ninguém que você esteja pensando aqui do Brasil Eu converso hoje com o pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump Tobi, por muito menos que isso, você estaria demitido Então, isso me faz lembrar que você apresentava o aprendiz nos Estados Unidos Eu fico imaginando o Roberto Justus, candidato aqui no Brasil Well, qual o absurdo? Nenhum, isso aqui é o pior Silvio Santos chegou a ser candidato uma vez Engraçado, Silvio, eu não consigo imaginar, dá pra ver ele negociando com o congresso Notas de 100, ahui, quem quer notas de 100? E a galera se estapeando lá embaixo pra pegar o aviãozinho What? Nada, piada interna Uma das suas propostas mais polêmicas é construir um muro gigante Separando o México dos Estados Unidos Yeah, imigrantes ilegais e produtos chineses São a maior ameaça pra nossa economia e nossa cultura Mas a Apple faz seus celulares na China, o que os torna mais baratos Fabricar nos Estados Unidos vai tornar o produto pouco competitivo globalmente Isso não vai ajudar a sua economia Mas vai ajudar nossa cultura Só os ricos terão acesso ao iPhone se eles custarem 10 mil dólares Pobre vai querer ser rico também pra ter um Esse é o espírito da América Aham, aí pra lucrar mais com mão de obra mais barata Quem as empresas vão contratar? Imigrantes ilegais Não se houver o muro A ideia é ridícula, com o muro ou não Imigrante ilegal cava buracos, se enfia em tanques de gasolina de automóvel Passa por cima do muro pendurado num drone E você nunca vai conseguir proibi-los de entrar Mas posso expulsá-los É só a polícia da prensa o tempo todo Em todo mundo que tiver cara de mexicano ilegal Isso é xenofobia Isso é racismo, é preconceito Blá, blá, blá Você acha que não temos tecnologia pra separar um mexicano ilegal De um cidadão americano de origem latina? Hã? Claro, os ilegais usam chapéu gigante Poncho, calça de linho branco E quando apontamos a arma pra eles Eles gritam Ai, 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 caramba Chá, blá, sorda Bate bola, jogo rápido Brasil pra você Sexo fácil Mulheres vagabundas com bundas gigantes Que eu até encaro se não tiver HIV positivo E ficar em quarentena Seu idiota nojento Ninguém fala assim comigo Eu falo E eu gosto disso Gente com iniciativa que me diz o que precisa ouvir Trabalha pra mim Nunca Trezentos mil dólares por ano Caro, apartamento em Miami E uma viagem por mês ao Brasil Tá me trollando Não Claro que eu aceito Ótimo, está contratado Yes Tobi Sim, chefe Você está demitido E eu caí nessa, boa noite Tobi, entrevista Eu vou buscar meus direitos trabalhistas Claro, converse com meus advogados nos Estados Unidos Seu, seu, desprezível